Olá pessoal, programa Som da Casa pela TV Univale. Hoje aqui no programa estou com o Duiu, da banda Detoy. Aí Duiu, tudo massa? Tudo bem, como é que você está? Beleza, agora estou melhor ainda no Parque da Atalaia, nesse visual maravilhoso aqui. Juntos com a rapaziada também da Univale que estamos gravando aí. Realmente, aqui é o meu ambiente, você está no meu ambiente. Duiu, a proposta de vocês da banda, qual que é? A nossa proposta é falar sobre a natureza, contra os ladrões do sistema e os ladrões da natureza. Mas hoje é meio delicado você mexer com esses tubarões aí, então o que a gente pode fazer? A gente pode agir a partir da música, das letras e poder falar o que a gente pensa e o que a gente quer. Porque até então a Detoy é uma banda independente, ninguém compra a Detoy, ninguém patrocina, nada. Então nós somos super independentes, somos livres para falar o que nós queremos mesmo. Beleza, beleza. Isso é importante no mundo de hoje, você não se deixar ser comprado, se vender. Exatamente. Em várias situações, não é, Oduiu? Até então porque atrás desse boneco existe um grande trabalhador também que banca as minhas despesas. Então eu não estou atrás de fama, não estou atrás de nada, eu só quero me divertir. Entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, pô, você podia se mostrar e tal, porque você é uma pessoa legal. Existem milhões de pessoas legais que se mostram e também não chegam a lugar nenhum. Então, e eu, e através disso eu me divirto muito, então no palco eu me divirto muito, então eu sou muito feliz com o que eu faço. É como jogar um futebol, outra pessoa fazer um outro hobby, assim. Oduiu, e como que começou a proposta da banda, assim, como que foi o começo da proposta de vocês? A proposta de ecologia? Eu era amigo do Chorão do Tchali Brau, daí ele me chamava de Little Toy. Você falou uma vez esse palco? Ele me chamava de Little Toy. Little Toy é um brinquedo, eu tive que, quando eu saí da banda Surf Explícito, eu tive que fazer um boneco, daí eu tive que fazer um brinquedo. Daí eu pensei comigo, pô, já que eu vou virar um brinquedo de madeira, então eu vou falar sobre ecologia, porque eu sempre fui fanático por ecologia, eu sou doente por ecologia. Sim, e não, e é legal porque hoje em dia o cara praticamente tem que ser um soldado quando o cara vê toda essa destruição da natureza, né, em todos os sentidos, né, Oduiu? Com certeza, e hoje em dia você tem que falar, falar e ficar atento também, né, porque não é só falar, hoje em dia você corre muito risco se você mexe com essas pessoas poderosas que mexem com madeira. É, claro, com certeza. Esses políticos que eles sabem que hoje em dia existe a lei, mas a lei é quebrada através do dinheiro, entendeu? O dinheiro quebra tudo, não pode desmatar, paga, desmata, não pode fazer, paga e faz, vira uma fatia, cada um ganha uma fatia do bolinho, isso já é muito tempo, já tem muito tempo, né? Oduiu, tem uma música de vocês, é... Sobre politicagem, impunidade? Impunidade, né? Aham, é o país da impunidade o Brasil, né? Essa música é impunidade, vamos curtir um pouquinho essa música aí agora, Oduiu, vamos? Impunidade Impunidade os corrompem Impunidade 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 os corrompem Impunidade É o que os corrompem Tem pouco honesto aqui que o dinheiro não compre Fazendo a sua vida humilde, um mundo de fantasias Acabou-se então uma miséria, agora é só alegria É o que os corrompem A batalha de um povo lutador Não se esqueça jamais quem aí me colocou Mas pra ele isso não interessa, em só tem quatro anos ele tem muita pressa Mas pra ele o povo não interessa, em só tem quatro anos ele tem a impunidade De repente o povo inteiro se rebela Desce o morro inteiro, periferia e favela Uma simples questão Dinheiro do mensalão? Impunidade Bom, a música é maravilha, né, cara? Pois é, cara? Tu falou em Chorão, de Charles Brown Tu me contou uma vez Já faz algum tempo que a gente foi fazer um show junto E tu me falou que tu era amigo dele É, nós temos uma história de adolescência e tal Primeira vez que ele... Tu é de Santos, então? É, eu vim de Santos Só que agora eu sou itajaiense pesado, né? Torço até pro Marcílio, tudo Só que é o seguinte, né? O Marcílio Vamos torcer pro Marcílio O Marcílio não tem que torcer, tem que fazer mandiga Você não pode nunca mudar de time enquanto ele tá perdendo Porque uma hora que ele ganha, você se arrepende, entendeu? Beleza, é claro Sabe o que é? Pera de ganha, né? Hoje em dia não tem mais bobo Eu torci pelo Barroso, né? Mas o Barroso também... Barroso não existe mais? Não existe mais Olha só, então vamos voltar ao assunto lá Eu tenho dois músicos que moravam em Buenos Aires O pai e o filho tocam comigo, né? E tem mais o baterista lá Eles aprovaram esse nosso projeto de fazer ecologia Porque a banda fica exclusiva, entendeu? Exatamente, claro Não é uma cópia Exatamente E aí tu tava falando que tu é a banda Primeiro que tem um boneco Boneco animado, né? Boneco vivo, né? Animado É, boneco animado que toma essa dor aí Porque então os caras montam um personagem Ou canta desgraça, ou canta amor A gente só canta ecologia e conta os ladrões do sistema Só que a gente fala tudo em metáfora Porque não vai chegar falando direto O fulano, o ciclano, o beltrano, entendeu? Beleza O sistema ele te condena quando você faz isso Então você tem que ser do modo clássico Vamos falar do modo clássico E aí na banda tem o guitarrista? O guitarrista Antônio Roger Pai, o Roger filho E o Júnior Vicente na batera E o Júnior Vicente na bateria? São os personagens que tão comigo aí Eles tão condenados à cadeira elétrica Eu sou o juiz, o advogado e o executor Peguei eles cortando a floresta Peguei agora, condenei de vez Não tem mais saído, entendeu? Tava querendo cortar as árvores Tava cortando Tava cortando Tava depredando e falei Agora condenou, né? Vamos acabar com isso aí Acabei com tudo Joguei macacão de cadeira elétrica E tá tudo perdido agora Dia 19 agora foi o dia do índio Sim E aí eu vi uma frase interessante Até eu ia trazer hoje Mas acabei não lembrando Mas resumindo Era o índio falando Que vão acabar os peixes Vão acabar os pássaros Vão acabar as frutas Vão acabar com as frutas E o homem vai comer E no final vai sobrar só o dinheiro E o homem vai ver o dinheiro Ele vai ver que o dinheiro não serve para comer Eu tenho uma música que fala sobre isso Que quem foi que descobriu o Brasil Os portugueses descobriram nada Tinha milhões de índios Quando eles chegaram aqui Com certeza Eles chegaram, catequizaram Dominaram as feras E tomaram a terra do dono da terra Que é o índio, entendeu? Então eles não descobriram nada Descobriam, descobriram Tem um monte de índio aqui Porque o povo brasileiro mesmo É um indígena, né? Tupi, Guarani Isso eu também sempre digo, né? Quem que é o nato brasileiro mesmo É um índio, né? Yanomami E aí vai Não tem, não tem, não tem Agora a nossa cultura é europeia Ainda bem que chegou Essa colonização Senão hoje em dia ainda seria Aquele lance mesmo Lá fora eles pensam que o brasileiro É tapelado Que o brasileiro ainda Ainda anda nu, né? Eles têm essa versão Muitos países ainda pensam isso Exato Mesmo com a nossa capitalização forte Entendeu? O Duil, muito show? Nós estamos tocando aí Tocamos no... Apareceram no Grito do Rock É, tocamos agora em Navegantes Lá naquele bar O Twist, como é que é? Eu não conheço Navegantes tocamos ali Navegantes No Big Pub No Big Pub, né? É, isso mesmo O pessoal vai lá curtir Pra curtir o som da Desiderato Que tem muita gente Vai lá ver a de top Que o bicho vai pegar Onde é que vai tocar E a banda The Toy Que é a banda que O pessoal vai ter uma surpresa Com certeza Eu conheci a banda Naquele festival de Pissars Gostei muito Inclusive briguei Pra classificar a banda No festival do Porto também? Não tinha visto já? Não, eu conheci vocês em Pissars No festival de música lá Tá certo E aí depois Tem um show que vocês fizeram Lá no Big Pub Também Que eu participei lá Nós vamos fazer um intervalozinho E já voltamos aí em seguida Um minutinho Olá pessoal Programa Som da Casa Pela TV Univale Hoje nós estamos aqui No Parque da Atalaia Em Itajaí Entrevistando a banda The Toy De Toy De Toy Falei correto do eu De Toy Exatamente De Toy Não De Toy De Toy De Toy De Toy É o brinquedo do eu Onde surgiu o nome da banda do eu? Pô cara Eu tava fazendo hip hop Aí queria botar Mano Toy Do William Toy Alguma coisa assim Daí Trabalhei aí Uma numerologia de nome E aí pintou De Toy mesmo Trabalhei o nome Eu não fiz por acaso De Toy é brinquedo Não é inglês? É E o D É do Duel Do Duel Do Duel Do Duel Toy Brinquedo do Duel Brinquedo do Duel Isso Vivo 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 Ô Duel Vocês já gravaram Alguma coisa? Nós gravamos um DVD No Grito do Rock Agora né Que é isso que vocês vão ver aí Tem várias músicas Inclusive tem essa do índio Já que é do índio Tem aquele dono de quê né Os portugueses não são dono de nada Os portugueses não descobriram nada né Chegaram aqui A terra é do índio mesmo né E agora tu vê que eles estão pegando Estão dando uma área pro índio E estão fazendo a cidade na volta Estão espremendo, espremendo, espremendo Acabou a caça De onde que entra a caça? Não tem mais Eles vão acabar morrendo O índio vai acabar cara Vai acabar é Eles dão uma áreazinha pequenininha E cerca na volta com a cidade grande O bicho não sai E o bicho não entra Se eles pegarem e consumirem aquilo ali Morreu Vai ter que virar Fazer curso de computação Apesar que os índios Agora estão andando de xeroqui né Aquele paiacã lá Mordeu a mulher pra caraco lá De que não tem lei que prenda o índio também Acho que o índio Fez crime e tem que pagar também Que é igual Porque ele não quer que avance o direito dele Ele não pode avançar o direito de ninguém Exato Aquele cara lá A mulher dele mordeu a mulher pra caraco lá E não deu em nada E violentou a mulher Aquele paiacã E anda de xeroqui Posta de helicóptero Porra Vende as custas da floresta E essa música fala sobre isso Tem índio andando de xeroqui As custas da floresta Tem índio que não presta também Tem índio Não tem muito índio Que eles infelizmente Vende alma né Vende alma Literalmente Vende alma Às vezes dá pra invejar o índio Porque eles caçam de manhã E ficam uma tarde catando piolho né mano Eu queria ter essa vida Mas pra eles continuarem tendo essa vida Nós temos que ajudar a proteger a floresta deles também É Que acabou Acabou sendo nossa também Porque Ficam descansando Ficam cuidando da família Nasceu aqui a essa terra Também fizemos parte dessa terra né Com certeza Na verdade é aquela velha história né Uma vez uma história de um rei que ele olhou E foi numa montanha com o filho dele O príncipe E mostrou assim Tá vendo aquele último morro lá Tô vendo pai Então aquilo é nosso Disse pô pai como tu tem terra né Aí tá vendo Olhando pro outro lado Tá vendo aquela montanha lá Perto do mar Aquilo também faz parte da nossa terra Aí ele Ô pai como tu é rico hein pai Tu tem terra pra caramba Só nós somos riquíssimos né Aí ele disse assim Não meu filho Eu Eu simplesmente É Sou O cuidador Disso tudo aí Aham E quando tu passar a ser rei Tu também vai Cuidar Ter a função de cuidar Preservar isso Pro outro príncipe Que vem futuramente É uma história mais ou menos assim Tipo uma herança hereditária Vai passando de pai pra filho É Saber que tu não é Ah não é dono da casa Ninguém é dono de nada Não é dono da coisa Aí depois vem o teu filho Quer dizer Tu preserva Agora tu vê só O cara tem uma vida curta aqui De 60 a 80 anos Chega aqui Descampa 30 mil campos de futebol Coisa que já estava antes de Cristo O cara vem numa passagem de relâmpago Raspa e cai fora esse demônio Entendeu Pra mim isso é um desgraçado Entendeu O cara que chega hoje Raspa o terreno Pra ver o terreno limpo E ver até onde os olhos dele Podem alcançar Isso é um egoísmo mortal E a passagem dele é muito curta Como é que um ser humano Pode ser dono do planeta Dono do planeta Se a tua passagem é tão curta E tu vive às vezes uma vida Toda a tua vida trabalhando Pra comprar um pedaço do planeta Que não te pertence Exatamente Só tá aqui pra observar Pra viver e pra aprender Meu amigo Entendeu Isso me revolta O cara caboclinho Chega com 30 anos Aí desmata tudo Eu sempre digo Que isso aqui é muito rápido A passagem nossa aqui É tão rápido Ninguém é dono de nada Meu amigo Não leva a nada A refeição A última refeição que você fez Exatamente E a terra vai comer Meu amigo E neguinho quer ser dono do planeta Tem velho de 80 anos Aí comprando 3 mil hectares de mata Pra desmatar antes de morrer com 100 Ver que ele virou fazendeiro Exatamente Entendeu E quem dá o direito De um cara desmatar um mangue Desmatar um corpo Tapar uma nascente O cara já tá milhões de anos Dentro dos dinossauros O cara vem Numa passagem A relâmpago Já sai quebrando tudo Exatamente É isso que me revolta Isso me revolta pra caramba Ostentação Os caras querem ostentar pra caramba A questão de contra a natureza Principalmente em todos os sentidos No ar, na terra, na água É muito grande Uma falta de respeito Com uma das quatro soberanias maiores Que nós temos Que é a terra, o ar, a água Até hoje tem caçador Tem cara que entra no mato com um rifle E atira em tudo que se move Tu já quase não vê nada Tu subiu aqui Viu um monte de placa Paca, cotia, tatu Gato do mato Cachorro Eu nunca vi isso Moro aqui há muito tempo Nunca vi um ao vivo Quer dizer Se tinha já mataram Se existir tá raro Eu quero ver Antes de morrer eu quero ver Hoje em dia tu faz parte da preservação Faz parte da preservação Mas tem um monte de gente lá Eu acho muito legal O pessoal que estão hoje em dia Cuidando, se dedicando Pra preservar a natureza Inclusive eu vou perguntar Pro diretor do parque Ver se ele já viu algum desses bichos aí Porque eu só vi aracuã Tem agora aracuã Alguns pássaros Aracuã tem A nossa região ainda é rica E capivara Até agora tem uma invasão de capivara Polifera igual rato É engraçado que Quando eu era garoto A gente pegava coleirinha Tem muito coleirinha e tal E hoje em dia Tu não vê mais coleirinha Não vê Não vê Tu não vê Aí eu tive conversando Vê mais chupim do que coleirinha Tive conversando É, exatamente Bico de lá Que tem um monte e tal Aí o cara me falou Que por causa da plantação de arroz Que o coleirinha Ele comia muito Aquela espiguinha do arroz Sim, os caras jogam veneno, né? Aí o veneno Desimoia eles tudo, né? Pode prestar atenção Quem mora perto de plantação de arroz Não tem uma árvore de fruta Não dá fruta o ano inteirinho Em nenhuma época do ano dá fruto Por quê? Porque aquele Aquele A pulverização Mata os insetos Que faz a polinização das flores Que faz dar o fruto Não tem inseto Não tem polinização, amigo Aí não tem fruto Ah, nunca nasceu nada aqui Já vi gente Quando o avião passa A pessoa sai pro terreno gritando Sai daqui Sai daqui Ali no Ali perto da Itaipava Ali Vai embora daqui Por quê? Porque lá vem numa névoa, né? Pega tudo que tá na volta Não tem jeito, né? É, com certeza Eu vi uma senhora tentando lutar Falou que nunca colheu Um fruto do pomar dela É Mora ali perto É uma vergonha, né? Pois é Não, e Mata tudo, né, irmão? Mata tudo Mata todos os insetos Tudo que tá na volta Mata tudo E assim a gente vê Que passa Quanto mais passa o tempo Do eu Mais o Mas o ser humano Volta pra raiz, né? Tu vê que hoje em dia Por exemplo A busca do orgânico Natural, né? A verdura natural A fruta natural Até o vinho, cara Eu gosto de tomar um vinhozinho Aí vinho Não, tem vinho orgânico Sem veneno Vinho orgânico Vinho orgânico Que é feito de uva Onde não é usado Nenhuma substância química Pra Agrotóxicos Ela por si só Porque quando Deus fez Fez tudo perfeitamente Com certeza, meu irmão Bichado ou não Eu sempre digo Esse mundo é correto A gente vê As imperfeições Dentro da nossa visão Mas De um modo geral Por exemplo Eu prefiro comer uma goiaba Toda defeituosa Do que comer uma goiaba lisinha Aquela lisinha tem 30 banhos Amigo E a defeituosa Nunca tomou nenhum banho Aí tem um bichinho O bicho maior Comeu o menor, meu amigo Beleza Não tem problema nenhum Tu quer deixar um telefone Que o nosso tempo já está estourando Então quem quer ver a banda de toy Tocar ao vivo Liga pro telefone 9903-2397 9903-2397 3349-0504 Vamos aonde você precisar Qualquer evento ecológico Qualquer evento que fale da natureza Que vai proteger a natureza Ou você quer uma coisa diferente na sua cidade Ou na sua casa Ou na sua casa de espetáculo Eu vou ter o prazer de estar aí É isso aí pessoal Programa Som da Casa Olá pessoal do Som da Casa Estamos novamente aqui Com o quadro de produção musical Dessa vez eu vou levar vocês aqui Para uma aventura Dentro de uma mixagem O que acontece em uma mixagem? Nós vamos passar por algumas etapas E vocês vão poder acompanhar aí de casa O trabalho como ele ficou Desde o início da sua gravação Até a finalização Nós vamos falar De equalização De compressão Delay Reverber Pan E ouvir a mixagem final Essa peça que a gente vai ouvir agora É uma peça muito simples Foi gravada com um violão de nylon Então nós vamos agora Ouvir uma pequena parte dessa peça Bom pessoal O primeiro passo então É a gente ouvir a canção Como acabamos de fazer E analisar o que precisa ser feito Normalmente Nós começamos com equalização Que pode ser de duas formas A equalização pode ter dois objetivos Ela pode ser uma equalização corretiva Para corrigir problemas de acústica Já que esse é um instrumento acústico Foi captado em uma sala E essa sala interfere no som do instrumento E a outra forma que nós podemos usar a equalização É de forma criativa Ou artística Colocando mais graves Mais agudos E deixando o instrumento com um som melhor Para essa canção especificamente Nós vamos começar então Com um equalizador Nós temos aqui Cinco bandas de equalização Com dois filtros Onde eu posso cortar Os graves do som E posso cortar também Aqui As frequências agudas Eu vou mostrar para vocês A diferença aqui Entre Bom Vocês puderam perceber Que ele transforma o som Ele altera o espectro de frequência Do instrumento Nós vamos então Fazer uma equalização básica Que é Aumentar um pouco aqui As frequências mais altas Do instrumento Em algo em torno de 12 mil hertz Um hertz São ciclos por segundo Quanto mais agudo o som Quanto mais alto é o som Mais rápida é a frequência Quanto mais baixo é o som Quanto mais grave é o som Mais lenta é a frequência Então uma frequência de 20 hertz É uma frequência bem grave Bem lenta São 20 ciclos por segundo Em contrapartida Uma frequência que eu vou utilizar aqui De 12 mil hertz Para esse violão É uma frequência de 12 mil ciclos por segundo Então o que eu vou fazer O equalizador ele vai aumentar Essa região De 12 mil hertz 12 mil ciclos Ok Depois a gente passa Para uma frequência Um pouco mais abaixo Algo aqui em torno de 6 mil hertz E vamos também aumentar aqui Para trazer um pouco mais de brilho Para essa gravação Aqui já podemos perceber Uma diferença grande Na parte mais brilhante Como o som fica mais brilhante Sem o efeito Como o efeito E a gente vai também Aumentar um pouco Das frequências graves Desse instrumento Por volta de 100 hertz Sem o efeito Sem o efeito E agora com o efeito Ok Nós percebemos então Um pouco mais de brilho E de definição No instrumento Nas próximas etapas A gente vai falar Sobre o compressor Nessa mesma canção Na vida Tem que aprender a jogar Amados com a pistola Tô querendo te matar Amados Com suas próprias leis O Senado Quer esmagar vocês Quando tu vai dormir Quando tu vai sorrir Quando tu vai vivendo Quando vamos morrer Vivemos no mundo louco sem parar Sempre acreditando Que o dia vai melhorar Vivemos nos preparando Pra esse dia então chegar Vivemos o dia a dia bem ou mal Se isso faz parte Isso é normal A batalha do dia a dia Pra ganhar o seu povo